O filho da cantora, a Vanusa, o produtor Rafael Vanucci, ele comoveu ao falar sobre como está a mãe. Ele disse que a mãe dele, a Vanusa, é uma grande guerreira. A gente vai mostrar esse desabafo do Rafael Vanucci. Também vamos dar informações sobre como está o estado de saúde dessa grande cantora que está internada desde o início do mês passado. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não está inscrito no nosso canal, é muito fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real. E claro, dá o joinha, dá o ok, isso ajuda bastante a gente aqui no YouTube. A cantora Vanusa, passando por problemas de saúde desde o início do mês passado, e o filho dela, o produtor musical Rafael Vanucci, decidiu se posicionar em um raro momento desde que a luta da cantora é conhecida pelo grande público. Está aqui uma manchete publicada pelo site da revista Quem. Vanusa apresenta melhora e filho celebra. Minha guerreira é forte. Consciente, a cantora faz fisioterapia respiratória. Ela chegou a ser entubada. A matéria começa dizendo, claro, que a cantora Vanusa está internada desde o dia 7 de setembro, ou seja, há quase um mês, no Hospital dos Estivadores, que fica no litoral de São Paulo, em Santos. E ela tem apresentado uma melhora clínica progressiva, segundo o boletim médico divulgado na sexta-feira, ou seja, ontem. A boa notícia foi comemorada pelo filho da Vanusa, o Rafael Vanucci, através das redes sociais. Ele disse o seguinte, Minha guerreira é forte, assinado pelos médicos Eduardo Michelin Romão, que é o coordenador da UTI, onde a Vanusa está, e Caio Genovez Medina, gerente médico do complexo, O boletim ainda informa que a cantora, ídolo nas décadas de 1960 e 1970, está consciente, respirando espontaneamente, em ar ambiente e realizando fisioterapia respiratória otimizada. A gente tem aqui o boletim médico da cantora Vanusa, claro, é sempre muito importante mostrar ele para você, que está acompanhando esse caso já há um certo tempo. O complexo hospitalar dos estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores mantém-se internada em unidade de terapia intensiva desta instituição. Ela apresenta melhora clínica progressiva, consciente, e agora respira espontaneamente em ar ambiente. Realizando fisioterapia respiratória otimizada, é o que diz esse boletim médico, claro, trazendo aí notícias positivas a respeito da cantora Vanusa. E você, o que tem achado da atitude do filho da cantora, o Rafael Vanuti, nesse momento? Dê a sua opinião, o seu comentário, ele é sempre muito importante para a gente. Eu fui Fernando Borges, eu sou Fernando Borges, te encontro na nossa próxima conexão. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!